Se é um paraíso, falam que existe um paraíso, existe aqui, viu? É muito bom, gostei, vou voltar aqui outra vez, se Deus quiser Quando eu voltar, vou pra dar um mergulho na piscina, se Deus quiser Deixa eu ver aqui na sequência, Jorge e Matheus e depois Henrique e Juliano Aí depois a gente vê aqui como é que faz, né? Jorge e Matheus e Henrique e Juliano Ainda tem depois, na sequência, o sinônimo de Zé Rabalho Falou aí, quem quer comer aqui, o André Luiz? Bonita luzinha Sosseguei Eu sosseguei Tomeiado já tem três dias Tomei vendo, mas bebi Vou falar o que nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Onde foi a despedida da balada dessa vida de solteiro? Eu sosseguei Mudei a roda e os meus planos, o teu barco do branco Eu achei Em você Se quer cinema, eu sou pra perfeito É curtir a balada já, tem seu parceiro Vou ficar em casa, mando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de nossa mulher Eu sosseguei Onde foi a despedida da balada dessa vida de solteiro? Eu sosseguei Eu sosseguei Mudei a roda e os meus planos, o que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema, eu sou pra perfeito É curtir a balada já, tem seu parceiro Vou ficar em casa, mando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de nossa mulher Se quer cinema, eu sou pra perfeito É curtir a balada já, tem seu parceiro Vou ficar em casa, mando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de nossa mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei E agora aprendendo Ainda aprendendo ao sinistro